Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, voltei aqui com o choquinho né, que dá massagem aqui ó, já carreguei Agora vou mostrar pra vocês aí como que ele funciona né, ó então vamos lá Aqui, você vai botar aqui ó, já tirei os adesivos então aqui né E vou botar aqui ó, isso aqui é pra agilizar o movimento aqui do braço, liberação do braço aqui ó Tá duro aqui ainda, parece que hoje tá mais moda por causa que eu fiz bastante exercício né Então vamos botar aqui ó, nessa área aqui Vou esticar aqui o braço e vamos ligar Ele começa a dar um choquezinho aqui ó Vou aumentar aqui ó Tinha que ter um negócio pra amarrar aqui Tinha que ter um negócio pra amarrar Ó Botei na velocidade 7, deixa eu mostrar pra vocês Eu botei na 7, ele vai se eu não me engano é até 20 Acho que é até 20 ou é 99, não sei Nem olhei ainda qual a velocidade que ele vai, até 19 eu acho Tá marcando ali no papel Então ele fica dando um choquezinho Pra você relaxar o músculo, entendeu Então é assim que esse aparelho funciona Entendeu, na fisioterapia é grande Aí eu comprei esse pequenininho já pra agilizar né Pode deixar 30 minutos, entendeu 20 a 30 minutos fazendo esse movimento, entendeu Aí aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu desligar Eita, caiu Aí aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui O M aqui, ele muda ó Bip, né Massagem Ativação No caso, ativation Tá tudo em inglês ele Trem, deve ser tremer, não sei Tem outro, deixa eu desligar esse papel aqui que é melhor Ó Aí tem outro aqui ó Isso aqui eu não sei o que que é Kine... 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 Ó Ó Aí vai pulando ó Dormir Pronto, é assim que funciona Aí você só aumenta aqui ó Aumenta a velocidade aqui ó Aumenta a velocidade E diminui Simples Muito fácil de usar Agora eu não sei como é que ele desliga Deve ser dormir Mãe Ah não, calma aí Acho que dormir é aqui ó Sleep dormir Né Não sei A dormir Desligou Aqui liga E aqui desliga Ah, agora eu aprendi Então é isso aí rapaziada Esse é o aparelho que eu comprei, né Pra ajudar aí na minha fisioterapia, né E se Deus quiser ir logo logo Vou estar de volta aí no meu trabalho E o tempo Só Deus sabe o tempo, né Mas eu tô sentindo muitas melhoras aí A cada dia que passa, beleza Tamo junto Fiquem todos com Deus E pode ter certeza Se a luta é grande A vitória é maior Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau